унato v 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 Não deixe passar o kimono por cima do caço, certo? Não deixe passar o kimono. Isso, isso, vamos abrir. Está quase abrindo, está quase abrindo. Vai, vai, vai que abre, vai que abre. Aí, cuidado. Isso é... Ligou a mão dele. Cuidado com a estrangulação. É largo, é largo. Não cede, não cede. Vamos ao pitbull. Para ti, tiratelo para ti. Isso é, isso é. Isso é o que está fazendo força. Basta a cadeira, tira as duas mandas. Pegaste a minha filha. Não, a estrangulação, é? Segura a guarda. Cuidado com as pernas, eu sei. Aí. Não abre, ele não abre. Ele não abre. Ele não abre. Põe de pé, Ruiz. Põe de pé, Ruiz. O tio não se move, Ruiz. Põe de pé, não abre a guarda. Não querem luchar. Não abre. Tráetelo, tráetelo. Tráetelo, tráetelo. Aí, o céu. Passa agora, o céu. Igua, igual. Igua, o céu. Igua, igual. Isso. Vamos ao lugar. Oh, Ruiz. Penaliza o tio, não quer pelear Já sabe o que abre Já sabe o que abre Tu tá parado, Luiz Não tem força nas pernas É isso aí, usando a cabeça De novo, sube, sube Estrangulación, cuidado Cuidado Isso, que não pegue A mano, aí Uma mano na rodilla, passa o patalho Passa, pio Vamos, vamos aqui no telefone Não abre Não abre Faz uma postura, Luiz Postura, não deixa ir pra espalda Cuidado com a espalda, Luiz Cuidado com a espalda, Luiz Corre no braço dele Corre no braço Corre no braço Corre na mano dele Corre na mano Corre na mano Cuidado com a espalda, Luiz Postura Vamos, Luiz O diabarro não abre a guarda Como vai ter na peleia, Luiz Como vai ter na peleia, Luiz Mara subindo, Luiz Não querem pelear Vamos, Luiz Vamos, Luiz Abre essa guarda e vamos passar Corre Dois minutos, faltam só Dois minutos Vamos ganar isso aí Passa agora, Luiz Ele não passa Ele ganhou Cuidado com o braço Cuidado com o braço Cuidado com a postura, Luiz Um minuto e meio Um minuto e meio Vamos abrir e passar Que o tio não quer pelear Tem que dar um pouco de nervio, tio Vamos, vamos, isso aqui Tem negais aí, cojone Tem que flotar Tem que raspar aí Abriu e passa Abriu e passa 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 Que gana Passou Passa Passa Não para Não para Não para Não para Não para Não para Bora Não para Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Não para Não para Não para, Luiz Não para Que está morto, tio Não para Não para Não para, Luiz Você está cansado O cara está mais torcendo Vamos, vamos, vamos Vamos passar, Luiz Vamos passar E cuidar com o triângulo aí Olha que mura Olha que mura Nesse braço Cuidado desse braço 30 segundos, Luiz 30 segundos 30 segundos Vamos passar Vamos passar Cuidado com o braço 20 segundos 20 segundos Não solta 20 segundos Vamos Passa Passa, cara Passa Passa Vantagens, Luiz Vantagens, Luiz Não para Não para Não para Não para Não para Não para Vantagens, Luiz Ele Caraca Não para Vamos, vamos Vamos, cojones Jesus Acabou 3 Boa É nois, cojones Morra, ganhou, eu sei.